Olá, meu nome é Leandro Henrique, vamos para mais uma dica sobre Laravel, as novidades do Laravel 5.5 e novamente eu poderia abrir direto aqui o Laravel News, mas eu vou abrir o Laravel, para que? Para te incentivar que você leia a documentação, leia sobre o site, porque se você ler a documentação, ler o que o site oferece, você vai chegar longe, então assim, eu poderia ir direto aqui, ou na verdade eu poderia até te ocultar essa informação, mas não é meu objetivo, meu objetivo é que você seja independente. Então vamos lá, olha, bem simples, a novidade do Ropes, o pacote aqui foi na parte 1, essa é a parte 2, vamos para o Collection Dump aí. Bom, se eu quiser saber mais informações, aqui tem a estrutura do que é que ele acontece, se quiser um efeito melhor, eu poderia simplesmente vir aqui, abrir uma outra página e ele tem detalhes melhor aqui. Eu vou abrir aqui, aquele projeto que já estava feito, vou vir aqui em Ropes, e aqui eu vou simplesmente colar esse carinha aqui. Vou pôr aqui, collect, igual, meu collect ali, tatatá, e vou dar um dump aqui, e vamos ver isso aqui, e vamos ver isso no terminal, já está com o PHP startado lá, não está, eu desestartei. Vamos startar novamente, para ver o que que vira. Beleza, está aqui uma collect, demonstrou um e quatro. Eu posso vir cá agora e vou fazer isso aqui, vamos ver o resultado disso aqui. Agora, bom, o resultado é praticamente o mesmo. Qual a diferença? O dump não trava, eu continuo a operar, ele está dando um dump, um dump aqui, na minha collect, completinha, mas sem travar as linhas, como seria o costume aqui. Se eu, tipo, colocar aqui como era, colocar um oi aqui, ele não vai. Ali ele finaliza o meu projeto e acabou, certo? Então é isso aí. A novidade é essa, bem útil, para você estar debulgando alguma coisa, às vezes, ou até mesmo para você mostrar uma informação dessa forma, de alguma coisa. aqui, inclusive, mostraria o resultado, você pode estar lendo mais aí. É isso aí, é uma coisa bem curtinha mesmo, vamos dividir por parte, para estar mostrando o que que é, e ver na prática. É isso aí, pessoal, fico por aqui, até a próxima, valeu!